Fala, galera, que sou eu, né, professor Alexson, sou eu de outra com vocês, é o Correção do Pets 4, 2021, nono ano, matemática, semana 5, né, sou eu com o Pets essa noite, então vem aqui pro canal que eu resolvo seus problemas, né, que sempre tem correções, né, em estalo de mágica, né, piscou, já tem correção aqui no canal, né, eu sou aqui o flash dos Pets, mas antes, se inscreve no canal, hein, rumo a 400 mil inscritos, o botão não vai te morder, e se inscreve também no canal de Jogos Alex e Ua, bora amassar mais um Pets, mais aquele Petsão aí, de matemática, semana 5, garante que 10, vem comigo, semana 5, unidade temática, probabilidade estatística. Tema, probabilidade, tá, o marido não só participar para responder qualquer questão. Tidade 1, uma pessoa gira o ponteiro de uma roleta a seguir, e que cada parte tem a mesma probabilidade de sair, determina a probabilidade do ponteiro apontar para a textura azul. Há um total de 12 possibilidades de textura, né, dentre essas possibilidades, há 4 texturas azuis, então, 4 por 12, 4 dividido por 12 é igual a 1 terço, é igual a 33,33%. 2, um dado e uma moeda são lançados simultaneamente. Qual a probabilidade de obtenção de coroa e 2? Coroa, né, 1 meio e 2, 1 sexto, né, então, você vai querer coroa e 2, 1 meio vezes 1 sexto é igual a 1 e 12 avos, que é igual a 8,33%. 3, uma urna contém 7 bolas, 5 pretas e 2 azuis, e tiram-se 2 bolas da urna, né, uma em seguida da outra, e sem que a primeira tenha sido recolocada. Qual a probabilidade das duas serem pretas? Então, a probabilidade de bola preta seguida de outra bola preta é igual a 5 sétimos vezes 4 sextos, igual a 20 por 42 avos, que é igual a 10 por 21 avos, que é igual a 47,62%. Então, é isso, né, gente, máximo de correção, né, de PET 4, 2021, nono ano matemática, semana 5. Garantiu com ideezão? Bora garantir toda semana 5 aí, só que tem todas as correções, todas as matérias, né? Bora lá, que o professor sempre salva a pele de vocês. Bora salva a pele do professor? Então se inscreve no meu canal de jogos Alexiô, hein, e usa meu código no Kawaii, conto com vocês, hein. Bora continuar, mas são todos os PET juntos, não deixe de conferir o canal. Bons estudos!